Bomba! Torcedor do Gigante! Foi anunciado agora! Quase não acreditei! Minha nossa! Olha isso! Nova realidade, porém, João Guilherme manda recado à torcida do Vasco sobre o chegado das 777 partners. Se você é torcedor fiel da Cruz de Malta e quer receber todos os dias as últimas notícias do Gigante da Colina, se inscreva agora mesmo no canal, porque eu vou te mandar todas as novidades em primeira mão. O Vasco acertou com as 777 partners no início deste ano, o que gerou grandes expectativas na torcida. Nos últimos meses, o Gigante da Colina confirmou a transformação em SAF, Sociedade Anônima do Futebol. Com isso, os torcedores depositaram altas expectativas em cima do time, algo que ainda não foi correspondido. Em declaração recente, o jornalista João Guilherme mandou um recado aos torcedores vascaínos sobre o futuro do clube. Se você quer receber mais informações sobre o Cruz Maltino, deixe seu like nesse vídeo. Claro que o Vasco inicia uma nova realidade. O Vasco caminha para ser o time que sempre foi, competitivo, que briga por grandes títulos. Não é agora, a torcida está empolgada, com razão, mas o Vasco está muito melhor que nos últimos anos. Você vê hoje o time do Vasco um time superior, e que pode ser competitivo e pode fazer uma boa temporada. A expectativa e perspectiva para os próximos anos. É que o Vasco vai estar na Libertadores, brigar pelo Brasileiro, Copa do Brasil, não será este ano ainda, mas o caminho está trilhado, disse o jornalista. E aí, torcedor do gigante, na sua opinião, a 777 causa confiança para o Vasco? Coloque nos comentários. Sua opinião faz toda a diferença para o almirante. Gente!